Abertura Deixa eu contar algo pra vocês aqui, eu vou querer uma água que não esteja gelada pro beber, eu não vou poder nem cantar muito, eu vou ficar rouco ligeirinho, mas escute isso aqui, eu estava em casa pensando, pastor Joãoense, e eu lembrei daquela vigília no estádio, 2011, eu vim pra vigília em conto de vaso, em uma caravana da minha cidade, e foi minha primeira vigília, e eu fiquei impactado, uma festa linda, crente marchando, aquele estádio cheio de crente, eu digo, que coisa gostosa, estava recentemente convertido, pra mim foi uma experiência surreal, e teve um momento da vigília que o pastor fez um propósito pra passar um óleo pros irmãos, pra abençoar, pra cobrir algumas despesas da vigília, aí ele perguntou se tinha alguém que tinha fé, aí ele disse, cadê o primeiro que tem fé, e eu levantei a mão, não tinha um real no bolso, só vim com o dinheiro do lanche, já tinha gastado, aí eu levantei a mão, que todo crente novo convertido é gaiato, né irmão, dá glória a Deus fora da hora, dá aleluia fora da hora, levanta a mão fora da hora, aí quando eu levantei a mão, ele me viu, e disse assim, você aí, sobe aí, e eu digo, pronto, chega lá, eu não vou ter o dinheiro pra pagar esse óleo, espia só, o pastor olhou pra mim, e disse assim, Deus mandou lhe dar o óleo, eita, Jesus tá na casa, aí eu peguei e disse assim, obrigado Jesus, que eu não paguei esse mírculo, e ali o pastor profetizou, abençoou minha vida, e a roda girou, fala pra alguém que tá ao seu lado, a roda vai girar, não, você não tá entendendo, diga, a roda vai girar, peraí rapaz, o irmão que vem na caravana, só com o dinheiro do lanche, recebe uma profecia, anos depois, é o cantor principal do evento, se eu fosse você, eu dava a glória, encontrei Pedrinho, numa igreja pequena, em Cruz das Almas, um feriado de 7 de setembro, um dia com Deus, eu não sei nem quantos anos faz isso, eu lembro da data, tô eu pregando nessa igrejinha, pela manhã e pela tarde, porque crente cheio, todo mundo quer abusar do vaso, aí bota pra pregar de manhã, media e de noite, enquanto tem azeite, o povo quer tirar, preguei de manhã, e fui pregar de tarde, deu um intervalo no culto, e o pastor fez um banquete, e eu senti a voz de Deus dizendo assim, ó, não coma, eu quero você em jejum até de tarde, eu digo, espia! Preguei em jejum o dia todo, foi aquela glória dentro da igreja, gente sendo liberta, sendo curado, batizado, renovado, pela tardezinha, Pedrinho chegou lá, ele e outro irmão, e Igor, não foi? Ó Igor ali, ó, aí falaram assim, rapaz, o menino é bom, viu? Aí Pedrinho disse assim, bom levar ele lá pro encontro de vaso da balança, 2013, por aí, aí é, vai eu pro encontro de vaso da balança, Pedrinho disse, ó, aqui é o seguinte, todo pregador que chega aqui, eu gravo um DVD, dou uma mídia original, e a gente fecha por tal valor, eu digo, então fica sem gravar, eu não tinha meus ternos tudo do bazar de cinco contos, sapato dançando dentro do pé, hoje eu visto roupa da boa, porque Jesus me deu, diga a glória, fala pra alguém que tá do seu lado, passe na prova dando glória, nunca perdi um evento por causa de roupa, nunca, sapato furado, eu ia até o que bazar, eu tava lá, eu não aguentava ver um irmão falecido, que eu chegava pra viúva e dizia, cadê o esterno? Aí fui lá pra balança, gravei, Pedrinho botou no YouTube aí, e pela misericórdia de Deus, eu não me sinto famoso, eu me sinto uma pessoa conhecida, famosa, Jesus, diga a glória a Deus, nunca, nunca exurpei a fama, nunca quis pegar esse gancho do evangelho pra ficar famoso, porque eu sei da onde Jesus me tirou, usuário de droga, sem valor nenhum na sociedade, Jesus me salvou de graça, então tudo o que eu faço pra Jesus é com amor, eu quero mais servir do que ser servido, então pra tá aqui com vocês hoje, pra mim é um privilégio, pra tá com vocês aqui hoje, pra mim é uma honra, porque eu sei que daqui Deus vai levantar outros, que hoje está aí embaixo, mas amanhã vai tá aqui em cima, pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga pra ele, Deus vai te exaltar, não fala pra ele, Deus vai te exaltar, quem tá sentindo a presença de Deus da glória, papai tá aqui, e aí e aí e aí Obrigado.